Coronavírus, tá irmã? Cadê a irmã, irmã? A inveja é a podridão dos ossos. Tá faltando o irmão Hernani que gosta de aglomeração. Que não chegou aqui. Tô recebendo o decreto da vovó, Celso. Bênção, vovó. Vovó, manda beijo pra todo mundo aí, vovó. Manda beijo? É. Beijo pra quem? A senhora manda beijo pro povo todo aí. Beijo, manda todo dia. E a senhora tá com medo de Coronavírus? Eu nunca mais vim aqui porque... Eu não tenho medo. Esse negócio de Coronavírus é uma ameaça grande. Eu não tenho medo, pode entrar, deve chegar aí, eu boto tudo pra ele. Mas... Vem pra... Vem conversar mais vezes. A senhora bota pra vir conversar? É. Eu só venho de máscara, porque uma máscara só não resolve, tem que ser duas, né? Eu não quero máscara que eu não tenho. A senhora não gosta de pessoa mascarada não, é? Não, eu não tenho de jeito nenhum. É, a minha escapuliu aqui, eu tô... Eu tô aqui tentando botar que ficou pendurada só na orelha. Ô, ô, vovó, a senhora tá dando risada, e que data é hoje? Até ele via. Que dia... Que dia... Que dia... Que dia é hoje, tia Natália? Natalina... A Natalina bispo... Hoje é primeiro, não? É... 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 Natalina dos Furrão. A senhora lembra? Lembra? Lembra que tio Zuzza, tio Tito, apertou o barba? É... Natalina dos Furrão. É... Ei, vovó Celso. Eu tô de máscara. A senhora... Diz que a senhora tá exigindo só entrar aqui de máscara. Como é? Não é pra entrar ninguém de máscara, que eu não tenho. Eu não tenho, não quero que ninguém entre. A ordem dessa casa, quem é que dá essa ordem, a senhora? Tem, ou eu que dou ordem. Deixa eu pedir a senhora um abraço grande pra o pessoal da igreja evangélica fundamentalista. Pode? A senhora pode mandar um abraço? Pode mandar pra todo mundo. Olha como ela foi voluntária. Neste instante eu falei, manda um abraço, um beijo pro povo todo. Ela que negócio de beijo. Agora, por da igreja, né? Os irmãos do bate-bate-coração. É, os irmãos de ouro. É. Um abraço a todo mundo, né, vovó? É. Mas a senhora não tem negócio de coronavírus, nada. Que corona? Corona é de espingarda. E distanciamento social, vovó? Corona é de espingarda. Essas ordens que o governador quer dar pra fechar tudo. Olha, chegou o Cláudio aqui no meio da conversa. É, é a seguinte. O governador, o governador, mandem lá no meio. A gente tem que ter que... Tá vendo, seu governador? Se compõe. Tem que ter precaução por causa dela. Porque a gente ama ela. E a gente tem que fazer o quê? Tentar proteger ela da melhor forma, né? A gente tem que estar de máscara assim, né, Cláudia? Tentar de máscara assim, por amor. Amor, quer que a valor, valorosa, quer relíquia. Olha, titia Natalina. Agora, vovó não tá aceitando que ninguém entre de máscara aqui. Como é que é, Cláudia? Pode até. Mas é porque... É assim mesmo. Devido à idade, ela não tem tanta instrução assim. Olha, vovó! Eu sei que a gente tem que ter medo. Deixa ela se defender. Fala, vovó. É porque eu não tenho medo. Esses fôs modernos é tudo medroso. Eu não, eu não tenho medo. Eu sou tininha. A senhora tá tininha. A senhora vai mandar lembrança pra Aldo de Matos? Aldo? Aldo de Matos. Abraço, Aldo de Matos. Aldo de Matos. Eu escutei tudo o que ele falou. Escutou Aldo hoje. Deixa eu falar a data. Hoje é que dia tinha... Dois. Dois de dezembro. Daqui quatorze dias eu faço aniversário, certo? Vai parar tudo. Depois do meu aniversário. Aí dá recesso mundial. Depois vem vinte e cinco de dezembro. Passou um dia de ouvir o programa de Aldo, viu Aldo? Mas ouviu. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Já deu por resolvido, vovó? Foi. Eu ia te falar. Aí ia embora. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Cada dia que eu passo, vou, mas melhor. Resenha. Boa. Um abraço para todo mundo da família. Santo Estevão. Pode, meu avô, mandar um abraço para o povo de Santo Estevão? Ah, para o Santo Estevão, eu mando todo dia um abraço para ele. E em Salvador. E em São Paulo, para a Sônia. São Paulo, não é? Sônia, onde foi o amor? Pai Geraldo, Sônia. Aí tem Milton lá. Tem a família toda em Osasco, viu? Osasco, São Paulo. E por que a senhora fica só querendo dar abraço, quando tem negócio de pessoa do outro lado para dizer, não quer mandar abraço para todo mundo assim? Sim, todo mundo. Todo mundo de uma vez não pode, né? Não. Eu não posso dar tudo. Mas o coração só deixa para... Quando fala Santo Estevão, aí ela relaxa. Para a igreja fundamentalista, ela relaxa. É, e tem Salvador, São Paulo. É, viração, viração, pode? Viração. Cabeça da vaca. Vamos ouvir, vamos ouvir. Um abraço, gente. Reservou com vovó aqui, ó. Noventa e poucos anos. Noventa e cinco anos. Já fez isso ou ainda quer fazer? Já fez. Noventa e cinco. E é faltar quatro meses para fazer noventa e seis. É, sério, meu irmão? É. Já está dentro dos noventa e seis, ó. Ai, ai, ai. Vem. Já acabou. Mas a senhora, para ficar em pé aqui, que dia natalina tem que pegar, né? Eu quero. Tem que pegar a senhora. Eu vou lavar minha roupa. A senhora vai levantar aí sem ninguém pegar, na senhora. Vai levantar aí. Levanta aí. Levanta aí. Olha. Olha. Tem que pegar. Ei. Tomou vocês. Ah, faz disposição aí. Levanta, senta, marcha, faz de tudo. Quando eu entro com a Renault, a carreira me dói. Aí os meninos, oh, meu Deus, já entrou, já sentou. Já está lá no lugar. Toda se arrumada, bonita, chique, cheirosa. Não, você está precisando que ninguém pegar nela para sentar no sol? Eu não penso que não já sentou. Noventa e cinco. Quenta que eu quero chegar aí, meu irmão. Eu quero chegar aí. Deus me dê essa benção. Eu tenho quarenta e nove, viu? Eu vou fazer noventa e cinco. Chegar mais quarenta e quatro anos. Quarenta e seis anos aí, é brincadeira. A Aldo Matos também vai chegar. Eu já falei. Ela vai fazer o que eu vi. Ela vai fazer. A Aldo Matos tem direito também, né? Tem. Aí a senhora vai mandar agora a lembrança para a dona Dodó. Lá na Amarela. Dodó. Dodó, eu não vi ela falar. Vinha anteontem. E Mirinha? Mirinha também. Ah. Ela, coitada. Vai dar um abraço também para Terezinha de Zé Ferreira, minha prima. Abraço para minha prima, Maria das Graças. É, tudo. Nasa Branca. O povo aí, gente boa. É. Abração. Tio Lia. Não vou nem falar os sobrinhos e tios, porque aí é muita gente. Tchau, tchau, tchau para todo mundo. É, muita gente andar. Dá bye-bye assim com duas mãos, com duas mãos para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.